Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fultima do canal Planta Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. Bom gente, vocês estão vendo aqui nos vasos, olha só os dois vasos crescendo normalmente, bonitas. Pois é gente, aqui é o cultivo de abóbora de tronco do tipo cacerta italiana, gente. Então o vídeo de hoje vai ser dos cuidados gerais dessa abóbora, gente, desse grupo de abóboras de tronco. Vamos começar então. Bom pessoal, vocês estão vendo aqui esses dois vasos, tem um pouco de diferença de tamanho, uma está bem maior que a outra, mas ambas estão com um bom crescimento de folhas e tudo. Isso pode acontecer às vezes de uma semente para outra, mas é a mesma terra, é tudo igual aqui, os mesmos cuidados, beleza? Então, vocês estão vendo aqui, elas estão mais ou menos próximo de um mês de idade, estão quase com um mês de idade. E quando chega nesses dias, em torno de 20, 20 e poucos dias, gente, chega a hora de alguns cuidados importantes, principalmente a questão da adubação. Então, esse vídeo aqui eu não vou perder muito tempo nele, gente. Pelo motivo que já tem uma série completa sobre o cultivo de abóboras, de rama, abóbora japonesa principalmente. E aqui os cuidados são semelhantes, então eu recomendo para quem quer ver mais detalhadamente tudo, lá na série do cultivo de abóbora japonesa. Os cuidados aqui são muito parecidos, inclusive com a adubação. A diferença maior aqui é o porte da planta, é como ela cresce. Então, primeiramente, vocês estão vendo aqui, gente, olha como é que ela se desenvolve. Estão vendo? Já está começando a vir os primeiros botões masculinos, que é normal, essa abóbora é extremamente precoce. Então, ela começa a florescer em torno de 35 dias após a semeadura, gente, após o plantio, 35 dias depois, normalmente, ela já começa a florescer. Então, ambos os pés já estão começando a vir as abóboras masculinas, ou melhor, as flores masculinas. Vou falar disso, mas na parte de floração, gente. Então, e outra coisa, vocês estão vendo que nesse tempo todo, ela cresceu quase nada em termos de tamanho, ou seja, ela não dá aquela rama que a gente está acostumado, e sim um tronco curto, da onde saem as flores e, posteriormente, também as abóboras, gente. Então, ela cresce pouca rama, as folhas ficam tudo mais ou menos no mesmo lugar, por isso que ela é muito recomendada para vaso. E vocês vão ver, quando ela estiver no auge do desenvolvimento, é isso que eu estou falando. Bom, então agora vamos aos cuidados básicos dessa abóbora, gente. Primeiro deles é limpeza de mato. Bom, vocês não estão vendo mato nenhum aqui, o vaso está limpinho, tem só um tiquinho, mas, como sempre falo, manter o vaso limpo do mato é importante para evitar competição. Bom, segundo cuidado básico é cobertura morta. Estão vendo isso aqui, isso aqui é um substrato que eu coloquei por cima, é um substrato de bromélia e de planta em geral, bem grossinho, mas vocês podem usar palha de grama seca, cortada, de grama amendoim, enfim, podem usar. Por que essa cobertura morta é tão importante? Para proteger do excesso de sol que resseca a terra dela e pode prejudicar a planta, provocar uma desidratação excessiva. Então, isso aqui protege desses efeitos, do excesso de calor aqui, então mantém fresquinho a base da planta, o que melhora o desenvolvimento. Isso aqui, conforme vai apodrecendo, vira adubo, o que ajuda, melhora a nutrição da planta, então é outro efeito benéfico. E o que mais? Protege do mato, então aqui quase eu não vou ter problema de mato nenhum, protege do excesso de mato. O que mais que isso aqui é bom? Além do mato, isso aqui vai proteger sua planta de várias coisas, principalmente agora, quando você molha a planta com aquele jato forte, isso aqui vai evitar que a terra fique compactada. Então, isso aqui vai manter a sua terra bem fofinha, o que é ótimo para o desenvolvimento das raízes das abóboras, gente. Beleza? Então, cobertura morta, outro ponto importante. Próximo cuidado importante das abóboras de tronco é adubação. Adubação de cobertura, gente. Em relação à adubação de cobertura nas abóboras de tronco, é semelhante às abóboras normais, ou seja, a gente vai fazer em torno de duas a três aplicações, né? Quanto mais parcelado, melhor a eficiência. No caso aqui, eu vou fazer em torno de duas a três, no máximo. Eu já deveria ter feito uma, mas por falta de tempo, eu acabei tendo que atrasar um pouquinho. Então, nós fazemos a primeira adubação de cobertura, em geral, gente, em torno de 20, 25 dias. Depois, a gente faz uma com em torno de 35 dias, mais ou menos, até 40 dias. E a última, a gente pode fazer em torno de 55 dias, quase 60 dias. E depois, não necessita mais, porque ela vai entrar na fase final de vida. Essa abóbora tem um ciclo de vida bem rapidinho, bem curtinho, gente. Beleza? Aí, agora, vamos lá. Se no preparo da sua terra, durante o plantio, você usou esterco de galinha, se você usou esterco de galinha na hora de plantar, você não precisa estar colocando mais esterco, mais adubação orgânica na sua abóbora durante o ciclo, porque esse esterco vai fornecer praticamente todo o nitrogênio que ela necessita ao longo do ciclo, ok? Isso se você usou esterco de galinha. Se usou outros adubos, vai ser necessário complementar. Se você usou outros adubos, você pode fazer essa complementação, e aí podemos usar. Se você não liga para adubação mineral, você pode usar aqueles adubos padrões minerais, tipo 10-10-10, 20-20-20, enfim. Dosagem para um vaso desse de 30 litros, gente, para esses adubos minerais granulados. É em torno de uma colher de sopa, uma colher e meia de sopa no máximo. Não botem mais que isso. Vão botando espalhadinho aqui na borda do vaso, e reguem com abundância em seguida, gente, ok? Vocês também podem optar, no caso ainda dos adubos minerais, e usar adubos de liberação lenta, do tipo osmocote, basacote, e aí também, usem fórmulas com mais nitrogênio ou fórmulas com nitrogênio potássio e fósforo equilibrado, tipo 14-14-14, por exemplo. Vantagem do osmocote, vocês podem colocar eles já no preparo da sua terra, no plantio, junto com a adubação orgânica, e aí, nesse caso, não é necessário mais fazer nenhuma adubação de cobertura, porque ele é de liberação lenta, e ele vai liberar exatamente durante todo o ciclo da sua abóbora. É só você escolher a formulação que libera em torno de 4 a 5 meses. Essa é perfeita para usar nesse tipo de planta aqui, ok, gente? Que é o tempo de vida dela. Bom, mas se você quiser usar outros adubos, no caso, vamos lá, adubos menos nocivos, adubos minerais, mas de fontes mais naturais, como, por exemplo, o salitre do Chile, que é o que eu vou usar. Ele tem nitrogênio e potássio, ele é 14-0-14, não tem fósforo e não tem outros elementos. Como é que eu posso usar esse salitre do Chile? A gente vai fazer em torno de 2 a 3 aplicações, naquelas datas que eu falei agora há pouco, e vamos colocar uma colher de sopa por vaso desse. Não mais que isso, gente, uma colher, no máximo, uma colher e meia de sopa, vocês vão colocar aqui, bem distribuído, na borda do vaso, beleza? Então, isso aqui, geralmente, vai dar uma boa nutrição para nossas abóboras, suprir as necessidades de nutrientes que elas precisam. Muito importante! Ou, então, você pode fazer uma adubação mista também, gente. Se você não quiser usar adubação só mineral ou só orgânica, você pode ainda fazer uma adubação mista. Por exemplo, podemos utilizar adubos, como um salitre do Chile, por exemplo, ou um outro mineral qualquer, e junto está usando orgânico. Dos orgânicos, o que a gente pode usar para a cobertura? Que é o melhor? Esterco de galinha, se você não usou antes, você pode usar esterco de galinha. Bem pouquinho, gente, num vaso desse de 30 litros, coloca aí, no máximo, umas 3 colheres de sopa, bem espalhada aqui em cima. Não coloquem mais que isso, ok? Em torno de umas 3 colheres de sopa, no máximo. Se for usar torta de mamona, também, em torno de 2 colheres, por aí, a 3 colheres de sopa, no máximo, num vaso desse aqui, por cada adubação de cobertura, é o suficiente. Se for usar bocache, no máximo, umas 2 colheres de sopa, bem cheinhas, também, vai ser suficiente para cada aplicação, gente. Ok? Farinha de osso, durante a cobertura, não é necessário utilizar, se você usou bem no plantio. Cinzas, pode ser utilizado, é interessante, se você vai usar somente adubação orgânica, é interessante, também, colocar umas 2 colheres de sopa de cinza, por cada adubação de cobertura, pois ela é rica em potássio, um elemento que vai ser bem exigido em nossas abóboras. Então, também, você pode utilizar o potássio, junto com qualquer outra fonte orgânica, que você está usando. Humus de minhoca, também, em torno de 2 a 3 colheres de sopa, não mais que isso, por cada aplicação. Beleza, gente? E, além desses produtos, é interessante, também, gente, a gente fazer um complemento de cálcio e boro. Abóboras são muito exigentes em cálcio e boro. Isso vai melhorar o pegamento das flores, e evitar, sim, queda, aborto, apodrecimento de flores. Ok, gente? Então, vocês podem fazer isso como? Vocês podem comprar, no mercado, existem vários desses adubos cálcio e boro, líquidos, que são muito práticos de utilizar, e você pode estar aplicando via foliar nas suas abóboras. Então, no mercado, você acha, tem várias marcas de adubo cálcio e boro, próprio para horta, para frutíferas, para orquídeas. Podem utilizar, numa boa, seguindo a recomendação para a cultura de abóboras. Ok? Essa aplicação pode ser feita quinzenalmente, por exemplo, se for usar desses adubos líquidos, prontos. Pode usar quinzenalmente para manter os níveis adequados de cálcio e boro para as suas abóboras, gente. Ok? O que mais? E ainda vocês têm uma outra opção. Se vocês não quiserem usar nenhum desses adubos sólidos para adubação de cobertura, podem utilizar adubos daqueles adubos líquidos, que a gente dilui na água e aplica na nossa planta. Aí, no caso, procurem uma fórmula mais balanceada, completinha, que seja, e usem ela semanalmente para a sua abóbora. Beleza? Então, depois que germinou, a partir da segunda semana de vida da sua planta, já podem começar, se vocês optarem por essa opção de adubação de cobertura, utilizar um adubo líquido completo, seguindo a recomendação do produto, uma semana, semanalmente, gente. Vai fazer sua abóbora ficar bonita, forte e dar bons frutos também. Então, essas são as opções. Eu aqui, gente, eu vou optar pelo salitre do chile e o bocache. Então, eu vou usar essas duas fontes agora e depois eu vou fazer a aplicação de cálcio e boro também. Não vou fazer hoje aqui, mas vou fazer depois aplicações periódicas de cálcio e boro, que eu já estou fazendo. Beleza, gente? Então, para começar aqui, vamos lá. Vamos adubar aqui ao vivo para vocês verem. Era basicamente, esses os cuidados mais importantes que eu queria falar do cultivo da nossa abobrinha de tronco. Então, vamos lá. Está aqui o salitre do chile, rosinha. Está aqui a minha medidora. Está aqui. Então, eu vou colocar aqui nesse maior e vou pegar uma colher bem cheia, bem caprichada disso aqui. Isso aqui, mais ou menos, é uma colher de sopa. Então, espalhem bem. Tentem espalhar sempre bem. Só não botem muito colado no pé da planta para não queimar. A abóbora é muito sensível. queima com muita facilidade, gente. Então, tomem muito cuidado com isso. Pronto, ó. Já está feito. Já adubei aqui. Vou pegar outra colher aqui, ó. Ó, peguei. Pronto, ó. Está aqui. Vou colocar também, ó. Então, façam um círculo. Cubram toda aqui a borda do vaso. E isso, ó. Prontinho, ó. Adubação de cobertura com ele feito. Agora, eu vou pegar o bocache ali, gente, e vou complementar. Já volto. Prontinho. Já peguei um bocache antigo que eu tenho aqui. O bocache está bem antigo. Então, peguei aqui, ó. Mais ou menos equivalente a umas duas colheres de sopa. E coloquei. Pronto, gente. Não precisa mais que isso, não, ó. Peguei aqui. Vou colocar aqui também, ó. Prontinho. Já está feita a primeira adubação de cobertura. Uns 10, 15 dias depois, farei a segunda, gente. Ok? Então, pronto. Com isso, o crescimento dessas duas abóboras deve igualar. Devem ficar quase do mesmo tamanho as plantas. Bom, gente. Então, próximo passo após adubação, como sempre eu falo, é rega. Fazer a rega abundante aqui para espalhar bem e distribuir esse adubo ao longo da terra. Próximo cuidado, gente, é pragas e doenças. Próximo cuidado importante das abóboras de tronco, assim como as outras, é pragas e doenças. Essa é uma variedade que sofre pouco com o ataque de pragas, mas ela pode ser atacada por vaquinhas, pelas lagartas, das abóboras, né? As lagartas de afânia, que eu já falei também, que é uma lagarta que costuma brocar as flores, os frutos e uma outra que também pode comer as folhas. Então, a gente tem que ficar de olho e sempre fazendo ou a catação manual, se você tem poucos vasos ou... Então, fazendo a aplicação, por exemplo, de produtos como o Dimipel, que é específico para lagartas, junto com o óleo de ninho. Seguindo a recomendação dos produtos e sempre aplicando no final do dia, gente. Fazendo essas aplicações preventivas, principalmente, semanalmente, quinzenalmente, vocês vão manter as suas abóboras, suas mudas bem saudáveis. Elas também podem ser atacadas por vaquinhas e outros insetos, gente. Então, sempre vão monitorando e fazendo o uso de produtos à base de Ninho para prevenir aparecimento de pragas. Dentre as doenças, essa variedade, essa abóbora aqui, ela é um pouco sensível ao oídio. É um fungo que deixa tudo branquinho, a folha, fica como se fosse um pozinho em cima da folha. Principalmente, esse tempo seco pode favorecer o oídio. Tempo seco e temperaturas mais amenas podem favorecer. E é uma doença que aparece muito quando a planta já está em final de ciclo, gente. Ou seja, quando ela já está quase na sua última etapa, terminando de produzir. É uma doença muito comum de aparecer. Quando aparece no final, não precisa fazer muita coisa, porque a planta já não vai produzir mais. Já está em final de vida. Mas se ela aparece no início, com a planta nova ainda, com muito para desenvolver, aí a gente tem que controlar. Maneiras naturais da gente controlar o oídio, gente, e prevenir o seu aparecimento. Leite, leite cru. Leite cru é uma ótima pedida para evitar que o oídio se espalhe na nossa planta. Como é que a gente aplica esse leite, gente? Podemos diluir em torno de 100 ml de leite para cada litro de água e pulverizar toda a abóbora sempre no finalzinho da tarde. Gente, toda a pulverização de produto é sempre final do dia. Nunca em horário quente ou de manhã também não é muito legal. Beleza? Calda bordalesa, com isso, vocês conseguem prevenir o aparecimento do oídio em nossas abóboras. Calda bordalesa também pode ser usada para evitar outras doenças que podem também aparecer na abóbora. Mas lembrando, abóboras são muito sensíveis a cobre. Então, a calda bordalesa tem que ser usada bem fraquinha. Vocês podem preparar a calda bordalesa normal, conforme a recomendação, conforme vocês vão ver aí na telinha do lado direito aqui, tudo sobre calda bordalesa, na playlist das caudas. Vocês vão ver ali como preparar. E, no caso de abóboras, vocês vão usar em torno de... Vocês preparam ela normal e depois vocês podem diluir aquele produto já pronto. para, se vocês, por exemplo, fizeram 1 litro de uma calda bordalesa, digamos, a 0,5%, que eu ensino aqui no canal, vocês podem diluir 1 litro dessa calda pronta para 2 ou 3 litros de água. Podem fazer para 3 litros de água e usar ela bem fraquinha no final do dia. Usando isso quinzenalmente também vai prevenir aparecimento de doenças e vai manter sua planta bem forte também, gente. Ok? Produtos à base de enxofre não devem ser usadas. Abóboras são muito sensíveis a enxofre. Então, não é recomendado aqui usar produtos à base de enxofre, embora sejam eficientes para o oídio também. Ok, gente? E era isso que eu tinha para passar para vocês sobre os cuidados básicos das abobrinhas de tronco, gente. Mais para frente, eu vou falar sobre floração novamente, mostrar os frutos em desenvolvimento e também vou fazer o semeio e mostrar o desenvolvimento da abobrinha de tronco redonda tortuga. É a outra variedade de abobrinha de tronco, gente. Ok? Se gostaram, dê aquele joinha e se inscrevam no canal, gente. E, claro, não deixem de ativar o sininho. E agora, um forte abraço a todos e até a próxima em plantas e orquídeas sem mistério, gente. Tchau, tchau. Agora eu fui! E agora, um forte abraço a todos e até a próxima em plantas e orquídeas sem mistério.